Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vim testar mais um creme antes de eu fazer o meu BC. Estou muito, muito ansiosa. E o creme de hoje é o meus cachos de cinema da Novex. Eu nunca testei nenhum creme de pentear da Novex, apenas máscaras de hidratação, reconstrução e nutrição. Então se você quiser saber o que eu achei desse creme e como ele se comportou no meu cabelo, é só continuar assistindo. Bom, e antes de começar a aplicar no cabelo, eu gosto de ler a embalagem, mostrar a embalagem pra vocês. Então essa aqui, ela é a embalagem. Eu cheguei a usar uma vez ele, mas não pra finalizar, apenas pra passar no cabelo, pra eu fazer a minha trança, né? Normalmente quando eu faço a trança boxeadora, eu passo um creme só pra proteger e também já deixar ele um pouco hidratado pra eu fazer a trança. Então por isso que ele tá amassado assim. Então eu usei uma vez, eu não sei como ele se comporta no meu cabelo finalizar. Então aqui fala que é os cachos de cinema, tem toda essa coisa de luzes, de coisa de cinema mesmo. Tanto é que na explicação aqui atrás de como você usa, fala cena 1, cena 2, sabe? Então eu achei bem legal essa proposta. Ele é um creme liberado, tá? Ele é sem petrolato, sem silicone e sem sulfato. E aqui ele mostra que ele tem 6 puríssimos óleos, além da manteiga de karité. Os 6 óleos são óleo de argã, óleo de coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. Então assim, tem bastante óleo. É legal a gente sempre ler a embalagem pra gente ver o que que tem, o que que a marca propôs pra esse creme, né? Então como ele tem bastante óleo, a gente tem que dar uma... como que eu falo? A gente não pode pesar muito na mão pra ele não ficar pesado no nosso cabelo. E aí o modo de aplicação, ele fala pra finalizar, pra você lavar o cabelo, né? Com a linha toda, porque além dessa do creme tem um shampoo e tem um condicionador também, e se não me engano uma máscara. Lavar o cabelo com o shampoo, condicionador, enfim. E desembaraçar delicadamente com um pente e depois modelar da melhor técnica que você quiser. Meu cabelo já tá seco como vocês estão vendo, eu fiz a maquiagem porque eu vou sair, então eu já fiz a maquiagem. Olha como tá meu cabelo. Esse meu cabelo sem creme, gente, olha isso. Então vou começar molhando o meu cabelo e já vou dividir e eu já volto aqui. Pronto, gente, cabelo molhadinho. Eu deixei ele mais pro úmido molhado do que úmido pra seco, tá? Que é normalmente como eu gosto de finalizar o meu cabelo. Então vamos lá, eu vou abrir um pouquinho aqui o creme só pra gente sentir o cheiro. O cheiro dele é até que gostoso, é suave, tem um cheiro mais cítrico, não é tão doce não. Mas eu acho que ele é bem suave, não vai ficar tanto no cabelo, não. Agora vamos ver a consistência do creme. É bem consistente o creme e você pode perceber que ele tem bastante, o sensorial dele dá pra perceber que tem bastante óleo mesmo. Então vou passar aqui no meu cabelo e vou fazer normalmente a minha fitagem normal, que eu gosto de fazer minha finalização. Ó, passei, meu cabelo recebeu bem, como ele ficou. Não ficou branquinho e olha que eu passei bastante creme, não ficou branquinho. Eu gostei bastante desse cheiro, gente, é um cheiro bem gostoso, cheiro de rica. E eu sinto que o meu cabelo tá absorvendo bastante. E meu cabelo gosta de óleo, gente, então assim, eu fiquei bem empolgada quando eu comprei esse creme. Então só estou com muitas expectativas, né? Então eu dei uma amassadinha e ele ficou assim. Agora vou passar no outro lado. Ó, um pouquinho de creme e passar aqui no cabelo. O cabelo, assim, desmaia com o creme, gente. Não sei explicar. Ó, ele desmaia, parece que ele ficou liso. Não sei se é porque eu tô passando muito creme ou porque o creme é realmente bom. E o pior, né, gente? Eu tô usando esse creme, finalizando meu cabelo e eu vou sair. Se o creme ficar ruim, secafedeu-se. Agora vamos pra essa parte que é a parte que mais cacheia e a gente percebe um pouco mais se o creme faz o cabelo voltar com o cachinho, enfim. Mas por enquanto, gente, eu tô gostando. Ele tá, tipo assim, hidratando muito o meu cabelo. E eu gosto desse tipo de creme. O que faz isso com o meu cabelo é o... o C da Boom das blogueiras, né? E o C da Definição. Eu gosto muito dos dois. São os meus cremes favoritos. Nessa parte eu coloquei um pouquinho mais, né? Porque vocês sabem, eu tenho um pouco de scab hair, super porosidade nessa parte. Então eu gosto bastante de... E vai passar bastante creme, dá atenção. Ó, gente, eu passei bastante creme e não fica branco. Olha isso. Não emulsifica, né? Igual o da... Soul Power. Da Soul Power fica muito assim, né? Quando eu passo. Ele é um creme bem consistente também. Eu tô tentando não amassar muito, gente, pra não interferir na definição, muito na definição do que o creme faz, tá? Apesar que na minha finalização eu amasso o meu cabelo, né? Pra as pontas lisas pegarem um pouco de definição. Mas às vezes eu gosto de não amassar muito pra gente ver, mais ou menos, se o creme ajuda na definição dessas pontas, enfim. Eu sinto que quando o cabelo... Quando eu passo no cabelo, ele demora um pouquinho pra voltar, né? Lembra? Quando eu passo um creme e aí o cabelo volta. Então ele demora um pouquinho, acredito que seja por conta da consistência dele. Ele ser um pouquinho mais pesadinho. Eu vou finalizar esse lado e a parte de cima e eu volto aqui pra eu mostrar como ficou o cabelo já finalizado. E aí depois eu dou a minha consideração do que que eu achei, ok? Do cabelo. Pronto, gente. Cabelo finalizado. Ó, ele ficou assim. Vou dar uma voltinha aqui só pra vocês verem. Bom, o que que eu achei? Primeiro, quando eu terminei de fazer o cabelo, eu fui tentar ler mais alguma coisa. Porque eu lembrei que ele não prometeu nada. Ele não prometeu volume, definição, nada. A única coisa que ele promete é cachos soltos, cheios de brilho e movimento. É a única coisa que ele fala. Então ele não promete definição, não promete volume, não promete regular o frizz, não promete nada. Pelo menos aqui na embalagem que eu procurei, não diz nada, gente. Simplesmente isso. Não diz absolutamente nada. Mas eu gostei bastante da consistência, gostei do cheiro, né? Como eu falei aí durante o vídeo, eu gostei bastante do cheiro. É um cheiro suave, mas um cheiro bem gostoso, bem, pra mim, satisfatório. Porém, essa consistência dele me preocupou um pouco, porque eu não tô sentindo meu cabelo tão definido, né? Tem outros cremes que definem mais que isso. Mas como eu olhei na embalagem, não diz que dá definição, né? Então eu fiquei, ah, pelo menos não promete. Mas assim, eu como uma pessoa que gosta muito de definição, precisa bastante de definição, eu não percebi tanto isso. Eu percebo um pouco meu cabelo com algum frizz, tá? Ó. Tá vendo? E também poroso, essa parte é a parte de trás, ainda ficou poroso. Não sei se vocês conseguem ver o que eu tô vendo. Mas não é nada, uau, quanto frizz. É, ele tem, ele tá aí com um pouquinho de frizz. Então eu vou esperar secar aí, não sei quanto tempo vai demorar pra secar, mas provavelmente eu vou voltar só à noite. E aí depois eu venho pra mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. E também como muita gente me pediu, vem me pedindo durante os vídeos de testando, mostrar o day after, tá? Então vou esperar o cabelo secar, depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Pronto, gente, acabei de chegar em casa. Agora são nove e meia. Passou bastante tempo, a minha maquiagem tá até meio borrada. Eu não senti que o meu cabelo ficou com o durinho do creme, tá? Tá com um pouquinho de durinho só aqui em cima. Mas eu não senti durante quando ele secou e tudo mais. Eu gostei bastante do creme. Achei que ele definiu, tá? Por ele não promete nada. Ele definiu bastante essa parte aqui. Tá vendo aqui, ó, essas partes? Achei que definiu muito essas partes mais lisas, tá vendo? Eu consigo ver mais, né, a parte lisa do que com outros cremes. Eu tô comparando com os que eu já testei. Tem outros cremes que já fazem isso. Aqui embaixo não achei que deu tanta definição também. Ó, tá vendo? Achei que deu bastante uma ondulada, mas não deu tanta uma definida, tá? E também achei que ficou meio farofado em umas partes. Tipo aqui. Tá vendo? Tá meio farofado. Tá até com um nó aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Não sei se... Sei lá. Só sei que tá meio farofado, meio esquisito. Por ele não prometer nada, eu achei que ele deu uma definição muito boa pro meu cabelo. Não achei que pesou. Achei que o cabelo tá, ó, bem, bem lasinho. Pela consistência dele, é... Ele podia pesar e por eu tá usando ele de primeira, achei que ele podia pesar no cabelo. Mas não... Isso não aconteceu e eu estou, ó, bem feliz. Não achei que ele deu muito frizz. O frizz tá bem controladinho, tá? Ó. Não deu muito frizz. O cabelo tá bem bonito. É o jeito do cabelo que eu gosto. Não deu muito volume. Tá vendo? O cabelo tá exatamente do jeito que eu gosto, sabe? Eu vou dar uma volta só pra gente ver como que ele tá. Depois que eu vi que ele não prometia nada, eu fiquei com um pouco de medo, eu confesso. Mas por ele não prometer definição, não prometer controle de frizz, essas coisas, gente, ele é um ótimo produto. E deu super certo. De primeira, assim, né, desse jeito que o cabelo ficou. Então, pra vocês é um segundo, mas pra mim aí é umas 12 horas. Eu volto aqui no meu day after, né, no meu primeiro day after, pra mostrar pra vocês como ficou o cabelo, tá? Só pra mostrar mesmo e finalizar o vídeo aqui pra vocês. Pronto, gente. Já estamos no outro dia e está aqui no meu cabelo. Como vocês estão vendo, eu dormi com a toca de cetim, tá? Só coloquei o cabelo aqui dentro. Então vamos ver como que vai ficar, ok? Eu não sei se ele vai ficar muito bom. É. Não tá do jeito que eu gosto. Ele ficou bem amassado. E eu vi que ele perdeu bastante definição. O meu melhor day after que eu já tive com o creme foi dos cachos mais poderosos da Salon Line. Foi o único que me dá mais day after e que não desmancha tanto os meus cachos, sabe? A parte de cima ficou melhor, logicamente, por conta que eu tenho mais definição na parte de cima. Porém, na parte de baixo, ó, parte total, a finalização, a definição. Justamente porque é a parte que não tem muita definição e também é a parte de baixo que é 2C, não é 3A igual a parte de cima. Mas, então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu dou 8 de 10 pra esse creme, tá? Justamente também por conta dessa coisa do day after. Mas, de resto, ele não prometeu nada de definição, volume e frizz. Mas eu vi que ele dá uma controlada no frizz e também que ele dá bastante definição também. Não deixe de clicar em gostei nesse vídeo que me ajuda bastante. De se inscrever aqui no canal pra vocês receberem todo o conteúdo que eu posto aqui. E também de me seguir lá no meu Instagram pra me acompanhar no meu dia a dia. Eu mostro lá pra vocês como que tá os vídeos. Às vezes dou spoiler. Fico conversando com vocês, faço enquetes, dou dicas. E é isso, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!